E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, vou pedir como sempre o seu like e sua inscrição no canal caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo vamos falar de 10 posições de um dos maiores investidores do Brasil, Guilherme Afonso Ferreira, através do Fundo Teorema, onde ele tem suas participações. Lembrando que nada nesse vídeo se trata de uma recomendação de compra ou de venda, é apenas um vídeo informativo. E a décima maior posição do fundo é a Guararapes, com uma posição de R$ 7.706.457 mil, que equivalem a 4% desse fundo. O Grupo Guararapes é a maior empresa de moda do Brasil, além disso, ele é o maior grupo empresarial no ramo têxtil e de confecção de roupas da América Latina inteira. Atualmente, o Grupo Guararapes é dono da lojas Rielo Chuelo, Shopping Midway Mall, Casa Verde, Midway Financeira e Teatro Riachuelo. O grupo é dono também das marcas Poo Original e Wollens. Além disso, o Grupo Guararapes possui três unidades fabrisa em Fortaleza e cinco fábricas em Natal. A loja Riachuelo é considerada a terceira maior rede de lojas do departamento do Brasil, ficando atrás apenas da C&A e das lojas Renner. Também temos a Midway Financeira, que foi criada em 2008 para realizar as operações de financiamento dos consumidores dos produtos das lojas Riachuelo. Também temos a transportadora Casa Verde, que é a empresa responsável por toda a logística do Grupo Guararapes. E também o Midway Shopping Center, que foi inaugurado em 2005 e é considerado o maior shopping center do estado do Rio Grande do Norte, um dos maiores do Nordeste inteiro. E a nona maior participação do fundo é a IOSP Max, um código MYPK3, com uma participação de R$ 8,4 milhões, que equivale a 4,80% do fundo. A princípio, a IOSP é a empresa que atua na produção de rodas automotivas e componentes estruturais automotivos. Nesse contexto, ela é considerada uma líder global, com um alto nível de conhecimento técnico empregado em todas as suas operações. De um modo geral, a companhia possui importantes vantagens competitivas que impulsionam o seu negócio, como liderança de mercado, principalmente na fabricação de rodas para veículos leves, comerciais e máquinas agrícolas, presença global, com participação em todos os continentes do mercado de rodas e especialmente na região da nafta, no mercado de componentes estruturais. Também o custo de produção competitivo, com a produção especializada em um parque fabril moderno, de modo ágil, rápido e com custos competitivos. E também a qualidade do produto e seus processos, com produtos certificados e reconhecidos no Brasil e também no exterior. E a oitava maior participação no fundo é a Fleury, com uma participação de R$ 9,1 milhões, que equivalem a 5,20% do fundo. A Fleury é uma empresa do segmento de saúde da Bolsa de Valores que presta serviços laboratoriais no segmento prêmio. Em suma, seu modelo de atuação é baseado em duas vertentes, unidades autônomas de atendimento, modelo B2B em hospitais, dentre outros. Sendo assim, no segmento de saúde, a empresa é considerada como uma das principais do ramo, sendo também uma das mais tradicionais do país no setor de medicina diagnóstica. A companhia realiza diversos exames por ano, cerca de R$ 75 milhões, além de R$ 5 milhões de exames de imagem. Por meio dos exames, que contam com tecnologia de alto nível, a empresa estabelece o foco principalmente em prevenir doenças por meio do diagnóstico rápido e bastante preciso. Ao todo, são 187 unidades de atendimento espalhadas por oito estados no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, dentre outros vários estados. Com isso, a empresa emprega aproximadamente 10 mil funcionários. E a sétima maior participação do fundo é o Itube 4, com uma participação de R$ 13,5 milhões, que equivalem a 7,69% do fundo. O Banco Itaú, ou simplesmente Itaú, é o maior banco privado do Brasil. Com sede São Paulo, a empresa possui mais de 5 mil agências ao redor de todo o mundo. Além disso, concentra um total de 48 mil caixas eletrônicos em todo o país e também no exterior, atuando em um total de 20 países. Ao todo, são 96 mil colaboradores que trabalham na empresa considerada como uma das 100 melhores companhias para se trabalhar no mundo inteiro. O Banco Itaú conta com 55 milhões de clientes, 2,1 bi de investidores e 12 milhões de correntistas, o que faz da empresa uma das mais reconhecidas de todo o setor, tanto do Brasil como na América Latina, além de outros países. E a sexta maior participação do fundo é a Camil, com uma participação de R$ 16,294 milhões, que equivalem a 9,23% do fundo Teorema. A Camil Alimentos é uma empresa brasileira de alimentos com sede no município de São Paulo. A empresa é líder de beneficiamento, empacotamento, distribuição e comercialização de arroz e feijão no Brasil e também na América do Sul inteira. A empresa possui em seu portfólio as marcas Açúcar União, Coqueiro, possuindo 40% do mercado brasileiro de pescados, Santa Amália, Celeto e Mabel. A Camil possui plantas no Brasil, Uruguai, Chile, Peru e Equador e conta com mais de 4.415 funcionários, com marcas em mais de 50 países através da exportação. A empresa foi fundada em 1963, na cidade de Itaqui, no Rio Grande do Sul, como cooperativa agrícola mista. Em 2020, a empresa entra no ramo de rações do Chile. Em 2021, o grupo compra a empresa de alimentos Santa Amália, na empresa peruana Alicorp, por R$ 410 milhões e entra no segmento de massas, misturas e achocolatados. No mesmo ano, a Celeto se torna a nova aquisição da Camil, entrando no segmento de café. E em 2022, para finalizar, a Camil adquire a Mabel da PepsiCo por um valor de R$ 158 milhões. E a quinta maior participação do fundo Teorema é o GPA, a Ultrapar, com uma participação de R$ 16,5 milhões, que equivalem a 9,38% do fundo. A Ultraparticipações é um dos maiores grupos empresariais do Brasil. A empresa de multinegócios atua no varejo e na distribuição especializada através da Ultragás, Extrafarma e Ipiranga. Além disso, por meio da Ultracargo, ela atua na armazenagem de granéis líquidos e na indústria de especialidades químicas através da Oxiteno. A empresa possui operações em todo o território nacional e com o Oxiteno ela tem unidades nos Estados Unidos, México, Venezuela e também no Uruguai. Ela conta ainda com escritórios comerciais na Argentina, Colômbia, China e também na Bélgica. Na atuação individual das empresas pertencentes ao Grupo Ultra, temos as seguintes, Ultragás, Extrafarma, Ipiranga, Ultracargo e Oxiteno. E a quarta maior participação do fundo está na M. Dias Branco, com uma participação de R$ 20,45 milhões, que equivalem a 11,59% do fundo. A M. Dias Branco, indústria, comércio e alimentos, é uma da empresa líder no segmento em que atua, ou seja, na venda de biscoitos e massas em geral. Presente em todos os estados brasileiros, a empresa possui mais de 65 anos de experiência no setor alimentício. Através das várias marcas que ela possui, como a Vitarela, Piraquê, Medalha de Ouro, Richter, Fortaleza, Fina e Ádria, a M. Dias Branco comercializa biscoitos, farinhas, massas, farelo de trigo, margarinas, torradas e misturas para bolo. Uma das características que agrega valor à empresa é a eficiência e verticalização, onde a companhia é responsável pela produção de grande parte das matérias-primas que ela utiliza, além de controlar também os processos relacionados à distribuição dos seus produtos. Em números, isso significa, por exemplo, que 85% da farinha de trigo que a empresa utiliza é produzida pela própria companhia. Inclusive, por conta da fabricação de farinha de trigo, a empresa é considerada a terceira maior produtora de alimentos do Brasil inteiro. E a terceira maior participação do fundo é a B3SA3, com uma participação de R$ 20,932 milhões, que equivalem a 11,86% do fundo. A princípio, a B3SA3, Brasil Bolsa Balcão, é a empresa que faz a Bolsa de Valores no Brasil acontecer. Nesse sentido, ela fornece toda a infraestrutura e suporte tecnológico para que ocorram seus registros, as negociações, pós-negociações e todas as atividades atreladas ao mercado financeiro brasileiro. A B3SA3 conta com características que a tornam única nesse negócio e que representam certas vantagens competitivas, como seu modelo diversificado de ativos, infraestrutura única e integrada, desenvolvimento constante e inovador, solidez financeira com foco no retorno de caixa aos acionistas e estrutura acionária pulverizada com governança especializada no mercado. E a segunda maior participação do fundo é a Eneva, código Enev3, com uma participação de R$ 29,363 milhões, que equivalem a 16,64% do fundo. A Eneva é uma empresa integrada de energia elétrica que atua de forma complementar na geração de energia, exploração e produção de hidrocarbonetos no Brasil. De forma geral, ela possui 11% da capacidade de geração térmica do país, com um parque de produção térmica de 2,8 gigawatts. A proposta da empresa é atingir um total maior de gigawatts na capacidade instalada, com uma construção de três novas usinas. A empresa atua no setor de geração de energia elétrica e gás natural, no mercado regulado, por meio de contratos de comercialização de energia elétrica. Além disso, também possui atuação através de contratos de comercialização de energia, no ambiente de contratação livre. E na nossa primeiríssima posição, nós temos a Rail 3, que é a Rumo, com uma participação de R$ 33,954 milhões, que equivalem a 19,24%. A Rumo é uma empresa ferroviária e de logística do Brasil, que atualmente ocupa a posição de maior operadora de logística dentre as empresas do setor na América Latina. A companhia é controlada pela COSAM e possui concessão de serviço em terminais portuários de ferrovia, por meio de atuação de 10 empresas, incluindo suas próprias coligadas e controladas. A atuação da companhia é voltada para a prestação de serviços ferroviários, distribuídos em 13,4 quilômetros de linha, onde opera por meio de quatro serviços de elevação portuária. O transporte principal da empresa, focado em grãos, tem cerca de 75%, onde são levados para os principais portos de commodities do Brasil, como o de Santos, Paranaguá e também em São Francisco. Mas enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima!